Hoje Hoje Eu tomei a minha decisão Já faz tempo que eu sofro calado Com medo danado Que houve um não Não precisa responder agora Você tem o tempo que quiser Eu só quero que você decida Pro resto da vida Se minha mulher O que sinto por ti É tão grande Que não cabe em uma canção Abisquei isso aqui Pra mostrar pra você O que sinto no meu coração